Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. O vídeo de hoje vai ser mais um vídeo sobre sinais e sistemas, onde a gente vai falar sobre propriedades de sistemas, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Antes de começar a aula em si, vamos fazer uma revisão da última aula, que a gente falou sobre sistemas. Lá a gente viu que um sistema é quando a gente tem um sinal de entrada x de n, aí esse sinal vai passar por um procedimento aqui no nosso sistema, vai passar por alguns processos, onde esse sistema vai devolver um novo sinal para a gente, que é o sinal de saída y de n. Então, o sistema nada mais é do que o sinal entrar, passar por algumas transformações aqui e aí virar um novo sinal. Então, aqui a gente tem algumas representações matemáticas de sistemas. Por exemplo, na primeira linha, a gente tem que y de n, que é o nosso sinal de saída, vai ser duas vezes o x de n, ou seja, duas vezes o nosso sinal de entrada. Então, o que está acontecendo aqui é que o x de n, que é o nosso sinal de entrada, está passando aqui pelo sistema e aqui dentro ele vai ser duplicado. E aí, o nosso sinal de saída, o sinal que o sistema vai devolver para a gente, vai ser o dobro do sinal de entrada, duas vezes o x de n, certo? Então, o x de n passou por uma transformação aqui e virou um novo sinal. Aqui na segunda linha, a gente tem outro exemplo de representação matemática de sistemas, onde y de n é x ao quadrado de n menos 1. Então, o que acontece aqui é que, primeiro, a nossa entrada vai passar pelo sistema. Aqui dentro, ela vai ser, primeiro, atrasada em uma amostra, porque a gente está pegando um n do passado, não é? A gente não está pegando o n de agora, a gente está pegando o n menos 1. Então, se a gente quiser o y de 4, vai ser o x de 3. Se a gente quiser o y de 6, vai ser o x de 5, certo? E, além disso, além de ser atrasada uma amostra, ela vai ser elevada ao quadrado. Então, aí vai entrar a nossa amostra, vai ser atrasada e, depois, elevada ao quadrado. E aí, a gente tem o nosso sinal de saída. E aqui na última linha, a gente tem o y de n, igual ao x de n, mais y de n menos 1. O que acontece aqui é que vai entrar o x de n, né? E aqui dentro, além de a gente transformar apenas o x de n, a gente também pega a saída do tempo anterior. Então, a gente pega a saída da amostra anterior, a amostra que a gente está vendo agora. Então, por exemplo, se a gente quiser saber o y de 5. Isso aqui vai ser o x de 5, ou seja, a nossa entrada, quando o n é igual a 5, mais o y de 5 menos 1. Então, o y de 5 vai ser a nossa entrada de agora, a entrada no presente, mais a saída, uma amostra antes. Ou seja, a gente está pegando a saída do passado, a saída que a gente acabou de ver, que é uma amostra anterior, a amostra que a gente está agora. Agora que a gente lembrou o que é um sistema e a gente viu algumas representações matemáticas deles, a gente vai falar sobre propriedades de sistemas, tá bom? Para começar, vamos falar sobre sistemas causais. O que são sistemas causais? Quais são as características que definem o sistema causal? O sistema vai ser causal quando a saída dele, ou seja, o y de n, depender da entrada apenas no presente ou no passado. Ou seja, nunca vai depender de uma entrada do futuro, uma entrada que ainda vai acontecer. Então, por exemplo, esse primeiro sistema aqui, y de n igual a duas vezes x de n menos 1. A gente está dobrando a entrada uma amostra atrasada. Então, a gente está dobrando uma entrada do passado. No caso, esse sistema aqui, a gente pode falar que é um sistema causal, porque a gente não depende de entradas do futuro, só de entradas do passado, né? Então, nesse caso, é um sistema causal, porque a gente está ou no presente ou no passado, no caso aqui, no passado, né? Agora, esse sistema aqui, y de n igual a x de n menos x de n mais 1, aqui nesse caso, a gente está dependendo de uma entrada que ainda vai acontecer. A gente está pegando uma entrada de uma amostra adiantada. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer y de 4, isso aqui seria o x de 4, então, a entrada no tempo atual, no presente, menos a entrada adiantada de 4 mais 1. Então, o y de 4 vai ser x de 4, a entrada atual, menos a entrada de 5. Então, aqui, a gente está pegando uma entrada que não é do n que a gente está trabalhando no presente, é de um n que a gente ainda vai ver, um n que a gente ainda não chegou lá. Então, repare que aqui, o n do y é menor que o n aqui da nossa entrada. Portanto, esse sistema aqui não é um sistema causal. Por quê? Porque a gente está trabalhando com entradas futuras. N mais 1, a gente está adiantando uma amostra. Ao contrário daqui, que a gente estava atrasando uma amostra, a gente estava indo para o passado. Agora, vamos estudar esse sistema aqui. y de n igual a x de menos n. Isso aqui é um sistema causal, gente? O que está acontecendo aqui? O y de n vai ser o x no oposto daquele n. Então, por exemplo, quando n for igual a 1, o y de n vai ser o x de menos 1. Qual é o x de menos 1? A gente vê aqui que é menos 2, certo? Então, quando n for igual a 1, o y de n vai ser menos 2, que é igual a x de menos n, certo? Aí, quando n for igual a 2, o y de n vai ser o x de menos 2. A gente está pegando sempre o n oposto ali, né? Então, quando n for igual a 2, o y de n é o próprio 2 também, que é igual a x de menos n. E aí, quando n for igual a 3, o y de n vai ser o x de menos n, que é o x de menos 3, que é menos 1. Aí você fala, bom, então é um sistema causal, não é? Porque o y está dependendo apenas de valores passados do x, apenas de valores menores do que os n que a gente está trabalhando aqui. Quando n era 1, a gente pegou menos 1, que é menor. Quando n era 2, a gente pegou menos 2, que também é menor. Gente, aí que está. E quando a gente for trabalhar com n negativos aqui no y de n? Por exemplo, quando n for igual a menos 1, quanto vale o nosso y de n? O x do oposto de menos 1, né? Então, o y de menos 1 vai ser o x de 1, que é 2. Então, ó, y de menos 1 igual a 2. Aí, quando n for igual a menos 2, a gente vai ter y de n igual x de 2, que é menos 1. E quando y for igual a menos 3, a gente vai ter o x de 3, que é 1. Então, y de menos 3 igual x de 3, que vale 1. Reparou o que aconteceu agora, gente? Nessa vez, quando a gente está trabalhando com n negativos, a gente está pegando valores futuros de x. Ou seja, quando a gente estava com n igual a menos 1, a gente pegou o valor de n igual a 1, que é um valor maior que menos 1. Quando a gente estava no n igual a menos 2, a gente pegou um valor maior também, que é o 2. Então, a gente está pegando entradas futuras, quando a gente está nos n negativos aqui da saída. Portanto, isso aqui não é um sistema causal. Porque, embora quando a gente estava no n positivo, a gente pegasse apenas n passados, quando a gente está no n negativo, a gente pega n do futuro. E isso não representa um sistema causal, beleza? Agora, vamos falar sobre sistemas estáveis, gente. Quando o sistema vai ser estável? Quando entradas finitas, ou seja, x de n finitos, levarem também as saídas finitas. Então, aqui, basicamente, o que quer dizer é que a saída desse sistema não vai explodir para o infinito. Ou seja, vai ser uma saída controlada, com valores controlados, finitos, certo? Então, por exemplo, se a gente tiver o sistema onde o sinal de saída y de n é 2 vezes o x de n menos 1. Então, a gente está trazendo nossa entrada em uma amostra e dobrando essa entrada, certo? Então, vamos supor que o nosso x de n, a nossa entrada, seja o sinal degrau, o de n. Bom, é uma entrada finita, né? Porque, para qualquer n maior que zero, isso aqui sempre vai valer 1. Isso aqui não está indo para o infinito, então, é uma entrada finita. Agora, vamos ver como se comporta a nossa saída. y de n igual a 2 vezes x de n menos 1. Quando n for igual a menos 3, o y vale zero. Quando for menos 2, vai valer zero. Quando for menos 1, vai valer zero. E quando n for igual a zero? Quando n for igual a zero, a gente tem y de zero igual a 2 vezes o x de zero menos 1. Então, o y de zero é 2 vezes o x de menos 1. Mas a gente tem aqui que o x de menos 1 é igual a zero, certo? Então, o y de zero é 2 vezes zero, que é zero. Então, beleza. Quando n igual a zero, y de n também vale zero. E quando n for 1? A gente vai ter que o y para n igual a 1 vai ser 2 vezes o x de 1 menos 1. Então, 2 vezes o x de zero. E a gente sabe aqui que o x de zero é igual a 1. Então, o y de 1 vai ser 2 vezes 1, que é 2. Então, para n igual a 1, o nosso y está aqui no 2. Aí, quando n é igual a 2, a gente tem y de 2 igual a 2 vezes o x de 2 menos 1. Então, 2 vezes x de 2 menos 1 é o x de 1, que vale 1. Então, 2 vezes 1, que também é 2. Então, para n igual a 2, o nosso y de n também vale 2. Gente, isso aqui vai acontecer eternamente, tá bom? Porque o nosso sinal de grau está sempre valendo 1. E como a gente tem 2 vezes o x de n menos 1, que sempre vai ser o sinal de grau, a gente sempre vai ter 2 vezes 1, que é 2. Então, a nossa saída aqui vai ser controlada. Ela sempre vai valer 2, nunca vai para o infinito. Logo, isso aqui é um sistema estável, certo? Agora, vamos pensar nesse sistema aqui. 2 vezes y de n menos 1, mais x de n. Supondo que nossa entrada, mais uma vez, seja o sinal de grau, o de n, faltaram as bolinhas aqui, né? Como vai ficar a nossa saída? A gente tem que y de n é 2 vezes a saída anterior, a saída y de n menos 1, mais a entrada do presente. Bom, para n igual a menos 3, vai ser 0, para menos 2, vai ser 0, para menos 1, vai ser 0. Isso aqui porque é sempre 0 que é o nosso degrau, tá, gente? Então, a gente não tem nem saída e nem entrada nesses momentos. Quando a gente tem n igual a 0, a gente tem y de 0 igual a 2 vezes o y de 0 menos 1, mais o x de 0. O y de 0 menos 1 é o y de menos 1. E a gente sabe daqui que o y de menos 1 é 0, né? Então, 2 vezes 0, mais o x de 0, que a gente tem aqui, que é 1, né? Então, mais 1. Então, o y de 0 é 0 mais 1, que dá 1. Então, o y de 0 está aqui, ó. Agora, vamos para n igual a 1. A gente vai ter que y de 1 é 2 vezes o y de 1 menos 1, mais o x de 1. 2 vezes o y de 0, mais o x de 1, que a gente sabe aqui que também é 1. O y de 0, a gente viu que é 1, então, a gente vai ter 2 vezes 1 mais 1, que é 3. Então, quando n é igual a 1, o y de n vale 3, certo? E quando n é igual a 2? A gente tem o y de 2 igual a 2 vezes y de 2 menos 1, mais o x de 2. Então, 2 vezes o y de 1, mais x de 2. O y de 1, a gente acabou de ver que é 3. Então, fica 2 vezes 3, mais o x de 2, que vale 1. Então, fica 6 mais 1, que é igual a 7. Então, olha só. Quando n é igual a 2, a gente já vai lá para cima, para o 7. Gente, vocês repararam o que está acontecendo aqui? A cada amostra, a cada n que a gente está aumentando, a gente está acumulando uma soma. A gente sempre vai somar um valor mais alto com o valor do degrau, certo? E cada vez vai ficando maior o valor que a gente soma. Ou seja, a gente está indo lá para o infinito. A gente está fazendo uma soma acumulativa que vai crescer sem controle, vai divergir para o infinito. Logo, isso aqui não é um sistema estável, tá bom? Agora, eu vou falar sobre sistemas lineares. O que vai ser um sistema linear? Vamos supor um sistema onde a gente tem uma entrada x₁ de n. E aí, quando entra o x₁ de n nesse sistema, a gente tem a saída y de n, beleza? Guarda isso. Aí, quando a gente tem outra entrada diferente, x₂ de n, vai ter outra saída diferente, y₂ de n. Beleza. Agora, para esse sistema ser linear, quando a gente coloca a soma das entradas x₁ de n mais x₂ de n, a nossa saída tem que ser a soma das saídas y₁ de n mais y₂ de n. Isso aqui é a primeira condição para um sistema ser linear e é o que a gente chama de condição de aditividade. A outra propriedade para um sistema ser linear é a homogeneidade, que é o seguinte, quando a gente tem x₁ de n, sai y₁ de n. E aí, quando a gente tiver a vezes x₁ de n e isso entrar no nosso sistema, para ele ser linear, a saída tem que ser a vezes y₁ de n, o mesmo y₁ de n que a gente tinha aqui, tá bom? Então, vamos supor que nossa entrada seja um sinal degrau, o de n. Aí, ele passa pelo sistema que é linear e a saída dele vai ser um certo y₁ de n. Aí, se a gente colocar uma entrada que é duas vezes o degrau, duas vezes o de n, se esse sistema realmente for linear, a nossa saída tem que ser duas vezes y de n, o mesmo y de n que a gente tinha aqui em cima, certo? Então, basicamente, para um sistema ser linear, a gente tem que ter que a vezes x₁ mais b vezes x₂ vai gerar a saída a vezes y₁ mais b vezes y₂, tá bom? Ó, gente, vamos verificar se esse sistema aqui é linear ou não, tá bom? Então, a gente tem um sistema onde o sinal de saída y de n é igual ao sinal de entrada adiantado em uma amostra, certo? Como a gente vai ver se esse sistema é linear ou não? Primeiramente, a gente vai arbitrar duas entradas. Ó, então, vamos arbitrar uma entrada qualquer, x₁ de n e uma segunda entrada, x₂ de n, tá bom? Aí, a gente sabe que para x₁ de n, a nossa saída vai ser y₁ de n igual x₁ de n mais 1. Então, a nossa entrada é adiantada em uma amostra. Assim como para x₂, a nossa saída vai ser y₂ de n igual x₂ de n mais 1, certo? Agora, o que a gente tem que fazer é ver quanto vale a vezes y₁ mais b vezes y₂. Isso aqui vai ser a vezes x₁ de n mais 1 mais b vezes o y₂, né? Que é x₂ de n mais 1. Então, b vezes x₂ de n mais 1. Ó, gente, agora a gente vai guardar a nossa informação e vamos para o próximo passo aqui. Agora, a gente vai arbitrar uma nova entrada, x₃ de n, que vai ser a combinação das duas outras entradas que a gente tinha, de x₁ e de x₂. Então, x₃ de n vai ser a vezes x₁ de n mais b vezes x₂ de n. Para esse sistema ser um sistema linear, como a entrada é a combinação de x₁ com x₂, a saída tem que ser a combinação de y₁ com y₂. Ou seja, isso aqui que a gente encontrou, a vezes y₁ mais b vezes y₂. Então, vamos ver se isso aqui é verdade. Ó, o y₃ de n, que vai ser a saída do sinal x₃ de n, vai ser o x₃ de n adiantado em uma amostra. Então, todo lugar que tiver n, a gente vai colocar n mais 1. Então, isso aqui vai ser a vezes x₁ de n mais 1, mais b vezes x₁ de n mais 1. Reparou que a gente encontrou a mesma coisa que a gente tinha aqui nessa estrelinha? Então, gente, quando a gente tem uma entrada, que é a combinação linear de x₁ com x₂, a gente encontrou uma saída, que é a combinação linear das saídas de x₁ e de x₂. Portanto, esse sistema é um sistema linear, certo? E, por fim, vamos falar de sistemas invariantes no tempo. O sistema vai ser invariante no tempo quando o comportamento do sistema não vai variar com o tempo. O que isso quer dizer? Se a gente tiver um sinal de entrada x₃ de n e ele gerar uma saída y₃ de n, caso a gente atrase esse sinal em algumas amostras, ou seja, a gente chegue a um x₃ de n menos a, sendo que esse a é um número inteiro qualquer, a nossa saída tem que ser a mesma saída que a gente tinha aqui em cima, porém atrasada na mesma quantidade de amostras, ou seja, no mesmo número inteiro que está atrasada a nossa entrada aqui. Então, se a gente tiver uma entrada x₃ de n que gera uma saída y₃ de n, a entrada x₃ de n menos 2, por exemplo, tem que ter a saída y₃ de n menos 2, ou seja, a mesma saída daqui atrasada em duas amostras. Gente, tanto a propriedade de linearidade como a propriedade de invariança no tempo, a gente vai ver com muito mais calma mais para frente, então pode ficar tranquilo que a gente vai fazer muito exercício ainda sobre isso, certo? Bom, gente, então foi isso na aula de propriedades de sistemas. Na próxima aula, a gente vai fazer exercício sobre isso, ou seja, a gente vai ter alguns exemplos de sistemas, suas representações matemáticas, e a gente vai ver se esses sistemas são causais, estáveis, lineares, e invariantes no tempo, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula, gente. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e até lá! Beijo! Tchau!